Pronto, pois não, Pedro Augusto Correia Pelo que eu estou reparando aqui, o clima esquentou bastante entre a Monique e o Bernardino Discussão bastante ríspida dos dois lados Os detalhes na quadra com Pedro Augusto Correia, saque da Rosa Maria Boa recepção da Drusila, errou a Roberta a combinação com a Jusciele O Minas abre 5 a 1 Vai parar o jogo o Bernardino E a Monique continua ali bem nervosa Não adianta a gente fazer assim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos